Secretário Márcio Alencar, chegou ontem um novo lote de vacina contra a gripe. Já hoje pela manhã terminou. Implica em dizer que as pessoas estão conscientes da importância de tomar essa vacina, né? É, exatamente. Eu acredito que a própria mídia tem contribuído bastante com isso. A população tem atendido o nosso chamado. Hoje, nós ainda não atingimos a meta somente das gestantes e das crianças. Então, assim, é sinal que toda a população que nós deveríamos atender prioritário buscar o atendimento. As vacinas que chegaram já terminaram. Por quantas doses que chegaram? Desculpa. Nós recebemos um lote nessa semana de 700 doses. Eles já se esgotaram. Estamos recebendo mais um pouco de vacina hoje. Não tem a quantidade, mas a regional está nos passando mais uma quantidade de vacina. E acredito que será suficiente para a gente atender toda a nossa população prioritária. Então, é importante também que as pessoas busquem atendimento somente as pessoas prioritárias. Nós não temos vacina para toda a população. Então, cada cidadão que tenta buscar a vacina, não tendo ele, tendo direito à vacina, ele está tirando a oportunidade de uma pessoa que tem uma patologia clínica, tem um quadro de risco de fazer a vacina. Então, é importante que nós tenhamos a vacinação somente daquelas pessoas do grupo prioritário. E nós acreditamos que essa semana a gente já conclua a meta nossa de atingir toda a população prioritária. Não são todas as pessoas que devem tomar a vacina contra a gripe. Pessoas de qual faixa etária, secretário Márcio? Hoje nós estamos focados em atender as crianças de seis meses a cinco anos e as gestantes.